Música Música Recepção totalmente revitalizada, com ampliação dos balcões do check-in e check-out, de 4 para 6 posições. Música Surpreenda-se com o novo restaurante Pequi. Capacidade para 240 pessoas, o restaurante foi totalmente revitalizado, se tornando o ambiente mais agradável, com melhor acústica e circulação, sem perder o melhor da gastronomia internacional e regional. Música Realize seu evento em grande estilo no novo Centro de Convenções. 707 metros quadrados de área total, com espaço para 6 salas moduláveis e capacidade para até 750 pessoas. Música Boa música e diversão em um ambiente com muito requinte e sofisticação. Este é o novo Stella Artois Lounge. Conforto e atenção aos detalhes é o que não faltam nos novos apartamentos do novo Hotel Turismo. Contamos com 148 novos apartamentos, divididos entre categoria superior, família, master e presidencial. Além disso, duas unidades são preparadas para receberem portadores de necessidades especiais, com toda a comodidade e conforto. Música A diversão não tem hora para acabar nas novas piscinas. Piscinas para adultos e crianças, com área totalmente revitalizada. Música Música Música